Não, assim, o tempo de intervalo é basicamente assim, é um tempo para você poder recuperar o fôlego e o músculo para você ter um rendimento digno na próxima série, então mais ou menos isso Então se na primeira série eu fiz lá 100 quilos, 10 repetições até a falha na segunda série eu gostaria que fosse algo próximo disso então se eu descansar 15 segundos eu não vou conseguir fazer 10, eu vou fazer 6 movimentos então eu descanso, sei lá, 1 minuto, mas se eu for fazer um agachamento e uma rosca direta são exercícios diferentes então vamos assumir o seguinte, vai, que entre mais ou menos 30 segundos a 2 minutos de descanso é um tempo ali razoável para a maioria lógico que você pode problematizar em cima e aí tem um monte de estudo, tem um monte de coisa mas no geral de 30 segundos uma rosca concentrada, até porque você está fazendo rosca concentrada com a esquerda a direita já está descansando então você vai fazer a direita e quando você volta para a esquerda deu 30 segundos pô, já deu muito mais de 30 segundos daquele lado específico, daquele hemisfério específico agora num exercício de agachamento, você fica às vezes 2 minutos, se o cara tiver com o fôlego muito ruim até mais um pouco 3 minutos, algo por aí lógico que se for levar a nível, se for nerdear o negócio, tem um monte de estudo, tem um monte de coisa, um monte de consideração várias vertentes para aprofundar aí né cara, dá para o cara realmente dá para fazer um podcast só nesse tema e aí tem que lembrar também do seguinte né por exemplo eu tenho 2 milhões e meio, pelo menos né na verdade, porque 50% do pessoal que vê o meu youtube não se inscreve às vezes não tem conta e tal, então assim, em tese tem 5 milhões de pessoas vendo obviamente não são 5 milhões de fisiculturistas então eu não vou às vezes levar um pegar um assunto e esmiuçar tanto porque aí eu vou esmiuçar esse assunto para falar para você vai nichar, para 500 pessoas não é o meu objetivo né e eu não preciso, eu achava que eu não precisava nem falar isso porque se tem 5 milhões de pessoas que me acompanham obviamente não são 5 milhões de fisiculturistas porque nem tem 5 milhões de fisiculturistas talvez no mundo né então enfim é é que eu estava conversando antes de começar o programa é referente a isso que eu estou falando entendeu vou trazer isso para cá porque não faz sentido mas tem coisa que chateia a gente que a gente vê né não precisa é óbvio que eu estou falando para um público e a pessoa está falando para outro e aí conflita as informações e coloca a gente como como bobo né como bobo né como imbecil sem direito é uma resposta não pode ser chamado de imbecil aqui sou eu não o único que vocês podem ligar é falar que ó esse aqui é um imbecil não pode me chamar de imbecil mas pode chamar no direct, não precisa ser público entendeu de novo André, aquilo que a gente falou né é tipo é uma coisa que funciona bem a todos é uma boa prática para o cara ali que foi o que você falou é um norte ali é um negócio que se ele fizer vai dar bom aí depois ele quando ele estiver bom ele e faz os ajustes minuciosos né esse gradou ele faz a pós dele lá por exemplo falar falar sobre ter um diário de treino você acha legal? pô eu acho legal para caramba só que a maioria não vai precisar de um diário de treino nem os avançados faz para o próprio iniciante fazer então não esquece entendeu mas e aí você às vezes você entra tanto num assunto né para mostrar que que às vezes uma generalização que eu fiz não foi perfeita mas pô eu fiz uma generalização para facilitar eu sou um professor e eu sou um professor que pensa na massa né sim sim e eu não estou dizendo que eu sou melhor por isso não é isso eu estou dizendo que a minha especificidade sua linguagem é para... normalmente é o cara que já treina já gosta sim sim só que é muito diferente quando você vai conversar com fisiculturista e quando você vai conversar com pessoas que nunca nem tem interesse nisso exatamente então eu falo de uma maneira que vai fazer o cara chegar num shape bom com um custo benefício de trabalho bom entendeu ah o diário de treino às vezes vai me ganhar um quilo a mais de músculo sim mas para quem não vai competir um quilo a mais para ter um trampo do caramba não vai valer a pena então eu achava que era óbvio isso não precisava falar mas enfim de vez em quando tem que falar tem que desenhar né tem que desenhar é o caso então falamos de intervalo de descanso é técnica avançada vai uma para cada grupo muscular ok eu acho que é um bom princípio não quer dizer que é isso para todo mundo mas eu acho que é algo bom só para ela não ficar perdida não eu coloco uma por por exercício coloco uma por grupo você fala uma por grupo uma para o peito tomar para o bíceps você for fazer um engaio é é é é